E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal do Lada Hornet E é o seguinte, mano, é isso mesmo que vocês viram no título Rapaziada, por um dia eu estou trocando o meu Camaro por essa Porsche Panamera aqui, híbrida, mano Mano, olha que Porsche linda que o meu amigo Coronado, mano, com o salário que eu pago ele comprou, moleque Tá ligado, chama Mano, parabéns, Coronado, de verdade O emprego que você tem, mano, proporciona isso pra você Você viu? E se eu trabalho mais ainda é ano que vem eu compro outra Isso Mano, mas, mano, olha o emprego do Coronado, véi Só envelopa carro de luxo, mano, olha isso aqui Isso aqui que tá na sua mão, Coronado? É, com certeza, né? Não, mano, de verdade, brabíssimo demais E hoje a gente veio se ajudar, mano Porque é o seguinte, meu amigo Coronado aqui, rapaziada, não tem cartera de motorista, ele é muito burro E ele, mano, ele me pediu um favor Que eu não acreditei, mano Mano, mó ruim, véi Mano, mó ruim, véi Ele me pediu pra me pegar essa Porsche E ficar com ela, véi E ainda roletar E ainda vai andar com ela, véi E tipo assim, eu não tô acreditando, tá ligado? Eu não tô acreditando porque... É por isso que eu não tiro essa carteira É por isso que você fica feliz em dirigir Não, muito obrigado, Coronado Mano, eu nunca dirigi uma Porsche Panamera na minha vida Véi, vai ser a primeira vez que eu quero olhar todos os detalhes do carro e tudo mais Mas, velho, a única coisa ruim e triste que vai acontecer nesse vídeo de hoje É que eu vou deixar o meu Camaro aqui Na One Day Mano, porque eu vou personalizar várias coisas aqui no meu Camaro, tá ligado? Primeira coisa que eu vou personalizar vai ser os LEDs que eu vou colocar debaixo do carro Igualzinho essa foto aqui do meu Jaguar, tá ligado? Mano, na hora que ficar de noite vai ficar tudo cheio de LED e tudo mais E eu também vou colocar cinto personalizado Eu quero mudar a cor aqui, ó, do cinto do meu Camaro Não vai ser mais preto, original Já vai ser tipo... Eu quero um vermelhão, tá ligado? E também eu vou querer personalizar, mano Aquele, aquele Aquele, mano Céu estrelado Céu estrelado, rapaziada De verdade, aqui em cima, ó No céu do Camaro inteiro Vai ser um céu estrelado, vai ser nervoso E o brabo que vai fazer, nego Ó, o Camaro vai ficar aí com você Mete marcha o mais rápido possível Porque eu vou sentir falta Enquanto isso, eu vou estar de Porsche Mano, essa Porsche aqui, velho Olha os detalhes dela Essa pinça Você é louco, mano? Nervosíssima Mano, então é isso, nego Vai lá, fica com o Camaro aí Ele basicamente vai personalizar o meu Camaro igual o Jaguar Só que a única coisa que o Jaguar não fez foi o teto estrelado E no Camaro vai ter Então, mano, vai ser muito louco, tá ligado? Imagina os dois carros parados um lado do outro Com o LED ligado É que tipo assim, você tem dois carros, mas você não consegue dirigir os dois, né? Aí eu dirijo um pra você Não, mas você não tem carteira, mano É verdade Mano, semana que vem chega até a pouco É, semana que vem Será que nunca esperto com seus carros não? Você vai ver Ah, vai nessa, você vê Aí, rapaziada Mano, se liga só Na Porsche Panameira Do meu amigo Caraújo Cai Você não tá nem sabendo, meu parceiro Mas eu tô pegando, tá bom? Pode deixar com o pai que tá em boas mãos Mano Ele vendo esse vídeo falando o que o Coronado fez O que o Coronado tá fazendo? Mano do céu Deixa eu dar uma apertada aqui Cadê o botão que aperta? Cadê? De onde que eu aperto, meu Deus Você já falou que teve uma ideia O que? Não tem ideia Qual que é a sua ideia? Isso? Pra gente mudar as pinças dele também As pinças? Nossa, brabíssimo Pode, pode De vermelho Pode ser, pode ser Pode ser Pode mudar Nossa, aí vai ficar personalizadaço mesmo E se você mudar também a cor da roda de preto, piano? Morou Então pode fazer também Pode fazer Mas amanhã eu quero pronto Mano do céu Vamos ligar aqui a Porsche que eu achei aonde que eu ligo Não faz nem barulho Ligou? Já tá ligado Ah, ligou não Tá faltando a chave, ó Cadê a chave? Cadê a chave? Ah, tá no meu bolso Liga com eu dentro Quer que eu entrei dentro? Eu entrei então Então tá Tua chave Esse aqui do jet, mano Cadê? Tua chave Vai perder, vai perder a chave da Porsche pra você ver Ué, aliá, cadê? Tua chave Ué Mano, quantas coisas tem no seu bolso? Tua chave Caralho Eu vou jogar tudo isso aqui Tua chave Agora sim Tá, pega Nervosa, mano Olha essa chave Ela é um carro, né? Não, nervosíssima Vamos ver se vai ligar Não ligou não Agora ligou Mas não sai barulho Nossa Agora ligou Tá, pega Olha isso aqui E a porta entra aí dentro? Já pode Eu já tô indo Mano do céu Tô entrando Chama Eu fiquei sabendo que essa porta não precisa nem bater, ó Ela suga Quando você, senhor, possa entrar no seu carro de luxo? Pode Nossa, coronada Olha a casa do carro de luxo Olha isso aqui, mano A porta não precisa nem bater Ó, já vim com o Juliette, já Nossa Isso aqui é uma? Tem mais aqui, ó Tô vendendo Tá, pega Pega, pega Ô, Caio, como que você veio com essa Juju pra cá? Nossa, bravíssima demais Nossa, senhor Deixa eu ver Nossa, mano Como que nós ficou? Mandraque? Mandracão Ah, chama Rapaziada do céu Já pensou um dia Deus abençoe Vai abençoando toda Toda Dinheirinho pra mim comprar um carro Nossa, mano Olha isso aqui Que louco É, meu parceiro Tamo de Porsche, né? É, mundão girou Bom, rapaziada Tamo indo embora Agora E, mano Do céu Mano O carro ele dirige sozinho, ó Carro vai pra frente Olha, mano Do céu, moleque Você é louco Nervoso esse carro É tudo em comando de voz, mano Ó, carro vira à esquerda Nossa Carro Seta à direita E vira também Nossa Agora fala assim Carro Fala pros caras Falar Nossa Nossa Vocês falaram também aí, né? Vocês falaram Vocês falaram Nossa Rapaziada do céu Olha só isso aqui, mano Juro Que carro lindo Na hora que eu tive que sair de lá Eu tive que aprender esse comando Que era Elevar Pra, tipo, o carro levantar A suspensão, mano Que ele é muito baixo Aí você volta a andar Ele fica abaixo de novo Mano É muito louco isso aqui Parece um Mano, juro É muita tecnologia Olha, ele é quietinho, ó Ele é quietinho Ele não fala nada Ele não fala nada, velho Ele é mal sem barulho Aí ele liga a gasolina Aí ele faz barulho Olha, mano Que legal Nossa Ô, Caio Eu vou ficar Hoje eu vou até ir No shopping com o seu carro Vou comer sushi Vou dar um rolezão Vou lá na Revoado Vai na estradinha de terra, tá ligado? Na estradinha de terra Na chuva, chama Você é louco Mano, na hora que você falou Léo Eu preciso da sua ajuda Eu não sabia que era isso Eu pensei que fosse, tipo, assim Qualquer outra Outro tipo Uma coisa mais difícil, né? Não, eu pensei que fosse, tipo Mano Envelopar um carro É Eu falei, ah, pronto Essas coisas não sei não Mas fala só um carro Pra você envelopar É nóis É nóis Mano, olha que louco A tecnologia do carro, mano Tem TV Ele mostra Tipo, as coisas que estão do lado, mano Isso aqui é o seguinte Ele teme funcionários Que ficam em volta do carro filmando E aparece aqui Caralho, mano Coronado, vai lá fora do camado Depois fazer isso pra mim É Porque foi da ideia, né? Aham Mano, que louco, mano O carro nem faz nada de barulho Aí eu piso um pouquinho mais Nossa, mano Que legal, véi Nossa, muita tecnologia Pro meu gosto Ui, olha E aí aparece esse negócio aqui, ó Mano, olha ali Cês tão vendo? Lá na frente, rapaziada, ó Bem naquela linha No horizonte aqui, ó É o Velocímetro do carro Tá em 60 por horas agora Tá vendo? Dá um zoom ali, estou 60 por hora? 60 É, motivo Motivo Enquanto eu dirijo Que eu não quero bater o carro Coronado, mostra o detalhe Que tem aqui, ó Que tem até um Tem outro painel aqui atrás, ó Pros passageiros, né? Pros mulheres Opa, quer dizer Pros passageiros Pros passageiros homens Olha isso aqui, mano Brabíssimo Dois multimídia Mano, o que eu gostei também É que os bancos são conchas E os de trás também, ó Tipo, eles são um O carro é esportivo pra caramba, tá ligado? Nossa, mano Eu adorei esse carro aqui Ô, Caio Eu falei que era um dia Aí se você quiser ficar mais Tem uma Ferrari aí mesmo Se você quiser deixar comigo Se não tiver nem usando É nóis, mano Eu tô com você Você tá ligado, né? Mano, que carro nervoso Oi, tá bem Me reconhecendo Viu? Esse carro já combina comigo Já combina O povo já conhece já Oi, mano Oi, ligou o gasolina? Mano, eu não sei nem Se eu posso fazer isso Tem gasolina no carro? Se não tiver Tem bateria É? Você é louco, mano O carro é tão fantástico Que você deixar ele no solo e carrega É mesmo, né? Ué, ele faz fotossíntese agora? É planta? Não, é que ele tem bateria solar É sério? Não sei Ah, tá Você falou tão sério Olha, mano Que legal Você vai chegando pra nessa coisa, né? Olha, ele vai mostrando tudo, ó Pai, dá pra dirigir só pela tela É, vou tentar É, ele é que nem aquele óculos de realidade virtual Se você olha aqui, vai dirigindo Você não precisa nem olhar pra rua Não, é pra frente Tem que olhar até por debaixo do carro É verdade, mano Olha só o carro tá tendo goteira Tentando goteira Já vai ter revisão no carro É, minha A baseada, mano De verdade, mano Que carro nervoso Eu não vou explicar nada do carro Até porque eu não sei Ué, pode? Tô sendo sincero É o Porsche Panamera 4 híbrida É? É Nervosa Nervosa Por que sobe esse negocinho azul aqui, verde? Verde? Ah, isso daí é o... É quando ela tá a bateria Ô, tá vendo? Ah, que legal, mano Quando ela tá pra esquerda é que tá no elétrico Quando tá pra direita é que tá combustão Ah, tá Ó, viu? Eu expliquei pra vocês É, é por isso que eu levo um pouco Vou explicar pra você É, rapaziada Vamos chegar lá em casa agora Com essa Porsche Panamera E vamos falar que já comprou Uhul Ah, louco Viano, tá ouvido Se eu chegar pra lá que eu comprei esse carro aqui Meus amigos vão pensar que eu tô traficando Do jeito que eu percei isso Você tem que falar, viado Vai ser muito engraçado As pessoas vão pensar que o YouTube dá muito dinheiro Dá, na verdade Mas... Mas eles vão pensar que é muito mais Ai, mano Que louco, velho Ô, tô feliz, mano De estar dando com esse carro aqui Vamos partir pra casa e... Falar que eu comprei, então É mesmo, então É louco Acabou de comprar uma BMW Os caras vão indoizar Olha, não liga esse negócio não Vai, vai que bate Vai que bate Esse negócio é chamado freio? Esse negócio é chamado seta pros dois lados Chamado... Alerta Pisca Aqui também tem, hein Eeeh Bom, vamos pegar aqui os alimentos Casquinha não é casquinha? Não Casquinha? Não, mas pode ser É... Ixi, mano Que nota Eu pedi três dessa... Três lanche Dois Big Mac e um... Como chama aquele cheddar? Letters and Germans Letters and Germans Vai levar isso aí embora? Foi, parou O monstro do céu Então, segura... Mano, não precisa cair no carro Não, eu nem pego esse alimento aí Ué? Essa coca Então segura o volante Vai bater, viado Vai bater, vira pra lá Freia O Caio vendo isso Ele vai matar nós O Caio, mano Ele nem sabe, mano Ele vai matar nós Tomara que ele nem te assiste Tomara que ele nem veja esse vídeo Agora não é para o Caio Vai comer lá dentro Eeeh Só para dar pedido dentro do carro Ai, mano Vamos lá, mo Rapaziada Eu duvido Vai comer lá dentro Tá louco Você vai comer aqui dentro? Não, não vai comer lá em casa Vai comer lá em casa É? Caralho, então tá bom Não, não tá a dor? Vai comer aqui dentro É isso que eu fiquei imaginando Ele matando eu É Ele coronado Não era só um envelopamento? Com certeza Com certeza Ai, gente Ó, a gente é complicado? A gente A gente A gente A gente Eu sei Mas só um golinho pode, né? Aham O que? Derrubar? Não Beber Bom, rapaziada Chegamos aqui em casa já E seguinte Estou com a mão toda lotada Então Ai, meu Deus Ai, meu Deus Salve, salve, rapaziada Só tem nós Mano do céu Ai, vamos nos alimentar Estou com muita vontade de comer essa batata Ai, que delice Boa, hein? Tô com muita vontade de comer essa batata Agora o bagulho ficou louco Mano Coronado O que que nós vamos fazer agora? Bora Bom, gente É o seguinte É o seguinte Mano Eu comi muito Só que quando você come muito Tem que dar uma deitadinha Pra Dar aquela descida delice Coronado Você acha que tem algum rolezinho de mandelinha hoje? Será que tem? Hoje é quarta Então vamos? Então vamos Mas depois, então Mas depois Eu nem comi a minha batata Porque você comeu a minha batata Ah, comi só a batata Você comeu a batata Você comeu o lanche Eu pedi A batata do meu super combo de cheddar Ah, comi Tinha bacon Você pediu sem bacon Tinha bacon Você comeu a sem bacon E ia com bacon Como você era coronado Motil Segura a câmera aí Ah, você achou que eu só comeu na meia? Você comeu na meia Ó, a sua ordem agora é gravar o dormir O povo não aguenta malhar a sua cara nesse vídeo Então tá bom, gente Eu vou deixar o vídeo por aqui Ixi, gente, ele dormiu Até o próximo vídeo Deixa o like Falou Tchau Tchau